Eu fico guiada pela Ana Paula Xongani, que criou essa tag, eu vou deixar o link dela aqui embaixo, e é para responder algumas perguntinhas da Feira Preta. A Feira Preta, esse ano, vai acontecer no dia 13 de dezembro de 2015, aqui no Palácio de Exposições do A&B, aqui em São Paulo. Eu vou deixar também o site aqui embaixo da Feira Preta, onde vocês podem ter mais informações. O site da Feira Preta está bem reformulado, está cheio de novidade, está lindo. O que tem muito legal, que eu já posso adiantar para vocês, esse ano vai ter o espaço Preta Digital, onde vai estar circulando e vai ter as personalidades que estão bombando na internet. Então vai ser um espaço bem legal para você interagir. Eu vou estar lá nesse espaço também e eu espero a visitinha de vocês, hein? Não deixe para comprar ingresso na última hora. Bom, vamos até... eu vou fazer minha colinha aqui. Seu nome e nome do seu blog e canal. Meu nome é Luciana, mas eu sou mais conhecida pelo nome do meu canal e rede social, que é o Marfim Rosa. Há quanto tempo você conhece a Feira e em quantas edições participou? Eu conheço a Feira desde 2002. A primeira Feira que eu participei foi a Feira que teve lá na Praça Benedito Caristo. Só que até então eu nem sabia que era a Feira Preta e nem tinha toda essa consciência. E o ano passado, que foi 2014, eu participei de novo. E como eu estava mais consciente do que que era a Feira, do que que ela se tornou, pra mim foi a melhor edição. Seja três coisas que você mais gosta na Feira Preta. Bom, a primeira coisa que eu gosto na Feira Preta é o encontro. Você encontra todas as pessoas que você está acostumada a encontrar durante um ano, mas também as pessoas que você só conhece virtualmente. Vem gente de todo o Brasil, você tem a oportunidade de conhecer aquelas pessoas que você interage nas redes sociais e não conhece. Então você tem a possibilidade de dar um abraço. A segunda coisa é porque é um espaço bem familiar, tem opção desde um bebezinho, tem infraestrutura para um bebezinho, até para uma senhora de 80, 90 anos. Então eu gosto muito disso e também gosto do que tem lá na Feira Preta para vender, do empreendedorismo, sabe? Você consegue comprar de tudo, desde artesanato até roupa para você. É muito legal isso na Feira Preta. Você já adotou um look de alguém que você viu na feira, roupa, estilo de cabelo, alguma outra coisa? Gente, muita coisa. Muita coisa que eu vi lá na Feira Preta. Tem turbante, roupa, maquiagem, acessórios, o que mais? Eu comprei artesanato, tem brinquedo para sua filha, para o seu sobrinho, para o seu afilhado. Muita coisa, gente, na Feira Preta. Muita coisa. E esse ano eu vou lá porque eu quero ver como é que o pessoal está andando, como é que o pessoal está se modernizando, porque eu vou copiar os looks. Se você pudesse descrever o look ideal para ir na feira, qual seria? Quais são as suas dicas de beleza? Gente, na feira tem muita coisa. Então, assim, um look legal para você ir é algo que seja confortável. Então, não precisa nem se preocupar tanto assim de... Ai, vou levar blusa, vou não sei o que. Porque lá na feira você consegue adquirir tudo isso. Então, vá com uma roupa leve, confortável, que dê que você possa, de repente, sentar nos espaços que tem lá, para você tirar bastante foto. E eu recomendo que o sapato tenha que ser um sapato confortável, para você poder andar bastante, porque do meio dia até as 22 horas tem muita atração, tem show. Então, vá com algo confortável para você não se cansar. Essa é a dica. Minha dica de beleza? Ah, é ir com o seu melhor estilo. Passa um batom, um rímel e vá. Que você vai arrasar. Essa é a minha dica. Quem você gostaria de ver nos palcos ou na programação da Feira Preta 2016? Ah, eu gostaria de ver o Crio em 2016. A Tássia Reis. Eu gostaria de ver também... Gente, é tanta gente que eu quero ver. Rael é uma pessoa que eu gostaria de estar vendo na Feira Preta 2016. Rico da Laçã. É muita gente que eu gostaria de estar vendo lá. A Lafia que já foi, mas eu gostaria de estar vendo novamente. É muita gente. Indique 5 blogueiras ou vlogueiras para responder essa tag. Bom, eu vou indicar para responder essa tag. Algumas meninas. Que no caso eu anotei aqui. A Vitória Sabino, do Ruim Pra Quem. A Thaís Eustáquio, do Makeup. A Fernanda Crigola. A Beatriz Alvindo, do Lucidez Feminina. A Dalila Flor. E a Eliane Serafim. Gente, não deixe de acompanhar o site da Feira Preta. Ele está reformulado. Ele está cheio de novidades. Tem espaço Kids. Vai ter concursos. Tem muita novidade. Não deixe, não percam. Que vocês não podem perder a feira. E eu espero vocês lá na feira, hein? Vou esperar vocês lá. Quero que a gente se encontre lá no Espaço Digital, ok? Meninas, até o próximo vídeo. Beijos.